Eu só tenho tesão em grana As piranha que não fode são as que a gente abandona Eu não queria matar ele, por isso deixei em coma Ela só vai ficar no beijo, eu vou com a tua amiga que trança A cara da piranha é feia, na cara dela eu taco grana Invade a casa do juiz, ele não me viu, eu tô de todo Eu jogo joia, roupa nela, só pra ela chupar minha rola Jogue ela pra fora do carro, porque a mamada era fofa Eu só pego as piranha chique pra fuder dentro da boca Eu não vou ficar de cuchara, porque eu só quero um boquete E se ela me dá o que eu quero, eu enxato a calcinha de queixa Eu arranquei seu mega ré puxando, só tapou na beca E foco cê na minha cama, te faço virar tiete Se eu sair de casa é pra fuder, puta, eu sou trap Mais de dois milhões de fã tão doida pra sentar por sete Quem tem buca vai a Roma, quem tem peito enfrenta o meca E vamos ver se eu super homem aguento as rajadas de sete Quando eu desço lá na 12, ela me pede putaria, viu? Passando de empala, eu só pisquei, caiu calcinha Ela falou no carro é cem, mas pra você faço de graça Eu nem consegui respirar, ela mete a mão na minha calça Você acha que é melhor? Então aposta contra o meca E se eu ganhar, foda sua prima e se perder, foda sua besta Uma fileira de piranha que é da sua terra leste Me contrata, eu sou o crime, sou melhor que esse step Eu só tenho tesão e grana As piranha que não fode são as que a gente abandona Eu não queria matar ele, por isso deixei em coma Ela só vai ficar no beijo, eu vou com a tua amiga que trança A cara da piranha é fé, na cara dela eu taco grana E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri